Esta é a nossa terra. Somos feitos desta rocha, deste sal, de bravura lendária, moldada pela natureza adversa e generosa. Das grutas às florestas, da montanha às profundezas do mar, da cultura à tradição, somos um destino único na imensidão do Atlântico. Somos muito mais do que nove ilhas. Somos casa, somos um destino de referência, somos sustentabilidade. Preservamos o que é nosso, único e irrepetível. Enfrentamos as dificuldades com os olhos postos no futuro. Estamos prontos para voltar a receber. Reconhecemos no turismo a importância para o bem-estar das nossas famílias. Recebemos de braços abertos e sem medida quem nos quer conhecer. E vivemos juntos o melhor da nossa terra. Turismo dos Açores. Todos fazemos parte.